se eu acho que, sim, o bolsonarismo pode prescindir do Bolsonaro. E tem uma carta na manga fortíssima que se chama Michele Bolsonaro. É, meu amigo, a carta na manga que desespera a esquerda. A esquerda está completamente desesperada em ver que a Michele é a carta na manga da direita. E hoje eu vou explicar para você que carta na manga é essa, por que esse desespero? O que está acontecendo que a esquerda está tão desesperada com a direita? Por que a esquerda está com tanto medo, pavor? E muitas pessoas que se dizem de direita também estão apavoradas. Não entendo, né? Só mesmo algumas pessoas aí que ainda acreditam que o Lula não tem prazo de validade. Galera, meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Lembrando que hoje, às 15 horas, voltaremos com a nossa super life em rumo à virada de jogo. E nós vamos falar um pouco mais ainda sobre isso. Mas iremos mais a fundo mostrando a você que a esquerda está em total desespero. Acredite o que eu estou dizendo, porque o desespero é total. Galera, compartilhe com seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Porque o bicho vai pegar. Agora são o quê? Seis horas, seis minutos. Vai dar seis horas e sete. Seja bem-vindo aí nesse sabadão. Vamos direto aqui mostrar um pedaço desse vídeo aqui, cara. É uma live que a esquerdista e os esquerdistas fizeram que está dando o que falar. Parte da live nós mostramos no dia de ontem. Vou mostrar um pedacinho também de hoje. Onde eles ameaçam a Michelle e Bolsonaro. Eles querem derrubá-la, destruí-la. É o que eles falaram. Mas tem muito mais coisas nessa live. Não sei se você assistiu toda a minha vontade de fazer uma live e fazer uma análise de toda a live deles. Mas nós não temos tempo para isso. Mas eu vou mostrar alguns pedaços, cara, agora e também às 15 horas que você vai ficar. Olha, você vai começar. Se você não acredita, você vai começar a acreditar. E você que acredita, você vai começar a ver o que a gente vem falando há muito tempo. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá. Obrigada, Genuíno. Elenira? Então, tem um... Não, o Bolsonaro... Eu não sei se a gente chamaria de bolsonarismo. O fato é que a extrema-direita no Brasil não está derrotada. Pessoal, quando ele fala de extrema-direita, você sabe que não é extrema-direita. Eles falam de direita. Eles chamam a direita de extrema. Não importa. Se você pensar um tantinho diferente deles, você é extrema-direita. É a loucura da extrema-esquerda. Eles, sim, são extrema-esquerda. Então, quando eles falam extrema-direita, eles se referem à direita. Os conservadores, eu e você, que não tem nada de extremista. Vamos lá. Ela está forte e ela não depende, na minha leitura, diretamente da figura do Bolsonaro. O fato é que a extrema-direita no Brasil não está derrotada. Ela está forte e ela não depende, na minha leitura, diretamente da figura do Bolsonaro. Não está derrotada, mas está forte. O que eu venho falando para vocês há muito tempo, nossa live, que eu faço mais ou menos umas duas vezes por semana, rumo à virada de jogo. O que eu venho falando a vocês é que nós iremos virar o jogo. O que eu venho falando para vocês é que nós estamos muito mais fortes do que as pessoas conseguem ver. Eu venho falando para vocês não darem ouvido aos profetas do caos e observarem o processo político e entender como nós, a direita, está forte no Brasil. Mas, infelizmente, as pessoas não conseguem ver. Por quê? Porque os profetas do caos colocaram na cabeça delas que nós não estamos fortes. Então, quando você vê um núcleo da esquerda, eles estão preocupados. Eles estão com medo. Eles estão dizendo que a Michelle é uma carta na manga. Eles estão dizendo que a direita não está derrotada, mas está muito forte. Você vai entender. Continua aí. A gente teve um evento bastante recente no Congresso que foi a tal da emenda... Eu estou a gente chamando de emenda das trevas, né? Que é uma emenda orçamentária que diz que o governo não pode participar, financiar nem direto ou indiretamente qualquer coisa que atenda às necessidades, por exemplo, de reforma agrária de um pouco de países capitalistas. Aqui, pessoal, é uma mentirosa, né? Essa lei orçamentária não tinha nada a ver com o que ela está falando. Está mentindo. A verdade foi que essa LDO passou e o Eduardo Bolsonaro bloqueou. Ou seja, o dinheiro não poderia ser usado na questão contra a família, contra as crianças, contra a propriedade privada. Essas três coisas. E mais uma que seria agregado um calendário para as emendas parlamentares. Então, basicamente, o que o Eduardo fez foi que o dinheiro não poderá ser usado contra a família, contra as crianças ou contra a propriedade privada, né? O MST não poderia invadir terras usando o dinheiro público. E as outras você já sabe. E o quarto é isso. Então, o que ela está falando é mentir. Não tem nada a ver com o que ela está falando. As maiores concentrações de terra do mundo, da pauta das mulheres, da pauta LGBTQIAPN+, numa clara declaração de um congresso transfóbico, LGBTQIAPN-fóbico, misógino, racista. E aí, quando a gente olha para isso, e para mim foi interessante, porque as várias vezes que eu li para as pessoas contando o que estava escrito, várias pessoas perguntaram para mim isso aí, Fernandes. Pessoal, aquela coisa, né? Tudo o que ela fala, a pessoa da esquerda não tem capacidade de debater com ninguém. Não tem. Porque tudo o que a esquerda fala são essas coisas meio malucas, né? Ah, que eles são isso, que eles são aquilo. É só atacando a pessoa. Não fala de ideias, não tem capacidade de debater. Tudo o que eles falam são ataques a qualquer pessoa. Todo mundo é racista, todo mundo é homofóbico, todo mundo é não sei o que, fóbico, todo mundo é isso. Não fala de ideias, não conseguem debater. Não são pessoas que têm uma inteligência, não conseguem debater nenhum assunto. É só ataques. Mas continua, vamos lá. E eu tive que dizer, não, foi no Brasil. Foi no Brasil. Foi o Congresso Brasileiro que aprovou no orçamento brasileiro. E aí, a gente vê claramente que existe uma extrema direita, que ela é majoritária. E aí, toda vez eu repito, quando as pessoas falam, ah, mas nós ganhamos a eleição. Não, peraí. Existia eleição para presidente da República, para um Congresso Nacional, Senado e Câmara, para assembleias legislativas, para governadores de Estado. Nós ganhamos só a primeira dessas. Todas as outras nós perdemos. E na maioria delas, perdemos de lavada. Nas assembleias legislativas, nos governos de Estado, nós perdemos de lavada. Nós perdemos... Como é que é? Quer dizer que a esquerda perdeu de lavada? Quer dizer, em todas as questões, todas as camadas das eleições que nós temos no Brasil, a esquerda perdeu todas de lavada e a esquerda só conseguiu executivo. Eu falo para vocês há mais de um ano de que a direita ganhou as eleições, mas não conseguiu a cereja do bolo. Foi isso que eu sempre expliquei para você. Mas os profetas do caos colocaram na sua cabeça que o Brasil está o pior momento da história, que nós perdemos, que o Lula nunca vai sair do poder, que o Brasil já era, o Brasil acabou, que ia comer cachorro, que ia comer gato. Cara, pelo amor de Deus, bota o pé no chão, creva-se no canal e entenda o processo político. Não entre nos profetas do caos. Estamos vendo aqui matérias do núcleo da esquerda para mostrar a você o que realmente está acontecendo. Vamos entender, vamos continuar, vamos lá. Tomamos de surra. No Congresso Nacional, nós perdemos de surra. Tomamos de uma surra. Espera aí. Ninguém... Como é que é? Como é que é? Fala de novo aí. Mas nós ganhamos eleição. Não, espera aí. Existia eleição para o presidente da República, para um Congresso Nacional, Senado e Câmara, para Assembleias Legislativas, para governadores de Estado. Nós ganhamos só a primeira dessas. Todas as outras nós perdemos. E na maioria delas perdemos de lavada. Nas Assembleias Legislativas, nos governos de Estado, nós perdemos de lavada. Nós perdemos tomando surra. No Congresso Nacional, nós perdemos tomando surra. Ninguém coordenou uma alteração para tentar mudar a correlação de forças no Parlamento. Então, nós estamos falando de uma vitória importante, mas sem derrotar o campo ideológico e nem a mobilização. E aí eu vou... Obviamente que eles chamaram uma mobilização e ela foi um fracasso, mas a gente precisa lembrar que todo o processo de mobilização começa pequena. Então, eu não estou conformada com ela ter sido pequena, porque isso não significa que ela não vai crescer amanhã ou depois. Ela provavelmente vai crescer. E aí a gente precisa lembrar que tem um outro elemento, que é o seguinte, o governo tem perdido apoio em setores que são estratégicos. Quando o governo, por exemplo, anuncia que vai congelar salários de servidores federais para o ano que vem, ele está... Como é que é? O Lula vai congelar o salário de servidores públicos, né? Fala mais aí, fala mais para a gente aí. Ando com uma parte de uma base que votou nele. Quando o governo não aumenta o investimento em educação e saúde e repete o investimento de 2022 do último governo Bolsonaro, no caso, por exemplo, dos institutos e universidades federais, ele está dizendo que não dá, que não vai dar condições suficientes para dizer o que está escrito no seu slogan. É aquilo que eu falei para você. O primeiro ano do Lula é o ano que ele é mais popular. Segundo ano, ele já começou a cortar a verba dos que votaram nele. 16% já pularam fora e já são contra. Você está vendo o Lula só caindo. Você está vendo a direita só aumentando. Mas os profetas dos calos estão colocando na sua cabeça que a direita acabou. Mas a esquerda não pensa assim. Porque é reconstruir o Brasil. Porque não é possível reconstruir universidades e institutos com esse orçamento. Entre muitas outras coisas. Claro, está sendo achacado pelo parlamento. Sim, mas eu uso a metáfora aqui em casa que é a seguinte. Parece que a gente está num ringue. Tem alguém batendo na gente o tempo inteiro. E é nesse alguém que está batendo. Nós estamos nas cordas. É nesse alguém que está batendo que nós estamos tentando se salvar aqui e fazer acordo com a Atulira. E por último... Mais uma vez, as pessoas dizem que o Lula comprou o Congresso. Eu digo que o Congresso está comprando o Lula. E aqui você vê a base da esquerda dizendo que ela está no ringue, levando porrada do Congresso. E o Congresso tenta pedir ajuda àquele que está dando porrada neles. É o que eu falei para você. Você bota o Brasil em três pilares. Você tem o comunista Lula e essa mulher é uma comunistinha. Você tem a pilar do meio, que é o sistema. E você tem os conservadores, que somos nós. O sistema não foi comprado por Lula. Ao contrário. O sistema quer dominar o Lula. E por isso que Lula está tentando se aproximar ao Judiciário para tentar fazer esse time contra o Legislativo. Então é uma coisa que a gente pode ver. Mas vamos lá. Vou dizer o seguinte. Eu acho que, sim, o bolsonarismo pode prescindir do Bolsonaro. E tem uma carta na manga fortíssima, que se chama Michele Bolsonaro. Como é que é? A carta na manga fortíssima. Não é uma carta na manga. É uma carta na manga fortíssima, que se chama Michele Bolsonaro. Aí a gente vai falar sobre o que aqui. E eu quero que você volte às 15 horas, para que a gente mostre mais dos vídeos, e mais o desespero da esquerda, para que você entenda do que a gente está falando. E lá a gente vai debater. Às 15 horas é o debate. A gente abre o debate depois de 10 superchats, abrimos o debate. Vamos lá. Eu tenho falado para vocês que as análises aqui dos Estados Unidos, eu tento fazer análise aqui, levá-la para você no Brasil. Por quê? Porque tudo que acontece aqui acontece no Brasil. Já reparou? Dia 6 nos Estados Unidos, dia 8 no Brasil. O Trump querendo ficar inelegível. O Bolsonaro querendo ficar inelegível. O Trump tentativa de impeachment. O Bolsonaro tentativa de impeachment. Todas essas coisas. Todas essas coisas acontecem. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, o que aconteceu nas eleições do Donald Trump? O sistema tentou de toda forma manipular as mulheres a serem contra o Donald Trump. Donald Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos, porque as mulheres votaram contra o Trump. Elas não gostaram do Biden, mas foram um voto de rejeição. No Brasil, nós tivemos a mesma coisa. O sistema manipulou as mulheres a não gostarem do Bolsonaro. E o que nós tivemos foi o voto do contra das mulheres. As mulheres não gostam do Lula. Mas muitas das mulheres foram manipuladas a não gostarem do Bolsonaro. Através de quê? Dessas falas de que Bolsonaro é misógino, Bolsonaro é anti as mulheres, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, Bolsonaro é um cara do exército, ou então Bolsonaro é um ditador, Bolsonaro é malvadão, Bolsonaro é extrema-direita, Bolsonaro é democracia, Bolsonaro é contra a picada. Tudo isso foi levado e as mulheres, muitas, acreditaram. Por que a Michelle Bolsonaro é a carta na manga? Porque o Lula não tem como mostrar nada de bom que ele fez. Lula não tem nada de bom para a pessoa. Eu vou votar no Lula porque o Lula bombou. Eu vou votar no Lula porque o Lula fez o Brasil crescer. Não existe isso. Eles vão trazer a mesma narrativa. O cara vai votar no Lula porque o Lula não é misógino. O cara vai votar no Lula porque o Lula não é um ditador. Vai tentar inventar isso. Mas se você coloca a Michelle Bolsonaro, aí não tem como falar que ela é misógino. Se você botar a Michelle Bolsonaro, não tem como você falar que ela é contra as mulheres, que ela é contra o gay, que ela é homofóbica. Não tem como falar que ela é uma ditadora. Então, todas as únicas narrativas que o PT tem, ela cai por terra porque a Michelle é uma carta na manga fortíssima. Porque é uma carta na manga que quebra toda a narrativa anti-mulher que foi inventada. Porque é claro que é mentira de que Bolsonaro é um ditador. É mentira que Bolsonaro seja homofóbico. É mentira que Bolsonaro seja misógino. É mentira que Bolsonaro seja machista. Isso é tudo mentira. Mas não adianta. Uma mentira falada milhares de vezes na cabeça da mesma pessoa, muitas delas ficam manipuladas. Então, a carta na manga quebra tudo isso. A Michelle destrói toda a narrativa. Eles não conseguirão colocar na cabeça de ninguém essas coisas malucas que eles conseguiram colocar na cabeça das mulheres quando era contra o Bolsonaro. Então, se você não está vendo, comece a ver. Porque a esquerda já está vendo. É Michelle e Bolsonaro. É a carta na manga. A esquerda poderosíssima que vai simplesmente esmagar essa esquerda. Eles estão preocupados que 2024 será uma grande vitória da direita. Eu estou feliz que será. E sei que hoje, às 15 horas, vamos falar sobre o rumo à virada do jogo, nós iremos virar esse jogo. E nós iremos vencer. A direita irá vencer essa batalha. E você precisa acreditar. Você precisa deixar de lado o medo. Deixa de lado. Pare de assistir os profetas do caos. O pessoal que colocou na sua cabeça que o Brasil vai acabar até 2016. O pessoal que botou na sua cabeça que você está comendo cachorro e gato. Cara, sai disso. Começa a ver a realidade. E nós temos a carta na manga. E é uma carta perigosíssima. Galera, Deus abençoe você. Que você tem um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho, às 15 horas, voltaremos. E lá a gente pode debater. Você pode fazer as suas perguntas. Mas eu vou colocar mais partes desse vídeo. E mostrar para você que eles estão cagando de medo da carta na manga da direita. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, galera.